Essa região fica bem pertinho do terminal do Jardim Novo Mundo, próximo à saída para Senador Canedo. Os moradores e comerciantes daqui estão assustados com a onda de violência, principalmente a ação de bandidos que agem com muita violência, inclusive entrando em comércios aqui na região. Para se ter uma ideia, nessa rua aqui, por exemplo, na verdade a Estrada B, vários casos já foram registrados. Aqui, por exemplo, uma loja de açaí que funcionava bem perto daqui, foi inclusive fechada por causa da ação de bandidos. Exatamente, Flores. O pessoal veio, fizeram o assalto e o rapaz cansou de estar trabalhando para bandido. A loja está fechada? A loja está fechada. Vocês aqui trabalham e moram também com medo porque os bandidos estariam aproveitando o quê? A facilidade de rotas de fuga por aqui? Exatamente. Aqui você pode sair tanto para a BR-153, sentido Anapos, ou então Senador Canedo. E eles se escondem no mato e quando as vítimas estão frágeis, eles vêm em assalto e com muita violência. E foi bem na Rua dos Fundos, aqui na Vila Martins, que um casal de jovens foi executado com vários tiros. Isso também aumentou ainda mais a preocupação de quem vive aqui na região. E bem aqui do lado tem um terreno baldio, um lote que está tomado pelo mato. E na semana passada, bandidos se esconderam nesse mato, depois eles vieram por volta de sete e meia da noite, caminhando aqui por essa calçada e entraram aqui nessa academia, onde eles renderam funcionários, a proprietária e pessoas que estavam aqui nessa academia. Eles agiram aqui com muita violência. E aqui comigo está a dona da academia, ela prefere não ser identificada e também por causa do medo depois desse assalto. Como é que eles agiram aqui? Com muita violência, muito agressivos. Eles renderam alunos, levaram todos para o banheiro, deram coronhada. As 12 pessoas então foram mantidas aqui nessa área. Todo pessoal nessa área aqui. Eles renderam nós nesse banheiro e ficam aqui fora, vigiando. Um deles ficou vigiando vocês. Eles ficaram aqui vigiando, enquanto o dois faziam o assalto. E aí eles falavam o que para vocês, enquanto vocês estavam aqui? Que eles não tinham nada a perder. Eles simplesmente não tinham nada a perder. Fica quieto, não faz barulho e a gente não tem nada a perder. Só quero achar os carros e todos os celulares. Eles pegaram as chaves de dois veículos que estavam na porta e daqui eles conseguiram fugir. Com as chaves dos veículos em mãos, os bandidos vieram aqui para a frente da academia. Eles entraram nos carros. Um dos bandidos seguiu por esse lado aqui e foi parar lá na região central de Senador Canedo, onde o carro foi encontrado depois. O outro bandido seguiu nessa outra direção, passando aqui, próximo ao terminal do Jardim Novo Mundo. E o carro que foi levado por ele foi encontrado na região da Vila Pedroso, região leste aqui de Goiânia. A dona Damiana, ela mora bem em frente a esse terreno e ela estava dizendo, só sai na porta de casa à noite com os cachorros. Só, da banda de fora para a rua não sai não. O que acontece nessa área aqui? Até acontece muita coisa, eles mandam matar, mataram dois, aí foi ser chaveiro, mataram dois, mas assim, jogado, né? Inclusive uma moradora da região foi assassinada nessa área. Foi, nessa área aqui.